Criada em 1992, por ocasião da visita de sua santidade o Papa João Paulo II a Angola, a PIR tem como missão principal prevenir a delinquência, manutenção da ordem pública, combate a distúrbios e a garantia da integridade territorial. Para o seu rejuvenescimento, a PIR tem levado a cabo um vasto processo de integração de novos efetivos. É nesta perspectiva que este ramo da Polícia Nacional revela-se o ex e moderno. A PIR está preparada para intervir em agitações de massas que ponham em causa a ordem pública. Depois do soar da trombeta, segue-se a marcha de ordem. Na parada, é içada a bandeira e recebido o primeiro comandante. O segundo faz um breve resumo ao primeiro comandante sobre tudo o que se fez antes no comando da PIR. Começam os trabalhos. O exercício que está a ver chama-se a atividade de controlo de massas sem meios de detalhes. Trata-se de uma simulação que envolve manifestantes na via pública. Eles desacatam a ordem da polícia. De maneira a dispersá-los, os efetivos fazem o uso de meios não letais. Portanto, nós temos efetivos, de acordo com o nosso quadro orgânico, mais que suficiente para resolver os problemas que possam surgir a nível do território nacional. Na subunidade Delta, conhecemos a terceira subchefe Claudete. Ela é atiradora há mais de três anos. Sente-se feliz por ter participado em exercícios policiais no exterior do país. Aquilo foi um exercício combinado com vários países. E nós participamos na Angola, na Namíbia, na Botsuana, na África do Sul. E aquela interligação, conhecer a cultura de cada povo, a tradição, isso é o que mais me encantou. Elsa Giza Kingana é terceira subchefe. É efetiva da PIR há mais de 20 anos. Lembra-se que em 1994, teve que ficar distante da sua família por algum tempo, para servir a nação em função do serviço que faz. Cheguei a participar de uma ação combativa em 1994, no Soio, na altura, pela situação que vivia o país. Então houve necessidade da polícia de intervenção ir para lá, para impor a ordem, e eu participei nesta missão. Voltei com vida, felizmente. Já é significativo. Nós podemos contar com um número aproximado de um batalhão. Só de femininas, a nível do território nacional, logicamente. Antes de começar as atividades, no Centro de Adestramento Especial, os efetivos são convidados a participarem de uma sessão de flexões. Esta técnica chama-se tiro de confiança. Os efetivos fazem disparos ao alvo. As balas são verdadeiras. Nem por isso os polícias se assustam. Bem, neste exercício, onde vai estar espalhado o nível de profissionalismo dos nossos atiradores. Onde o alvo preferencial é, a partir do ombro, a cabeça. Este círculo, onde vai ser o alvo preferencial dos nossos atiradores. Onde vão fazer a agrupação dos seus disparos. Este exercício é feito com um nível de profissionalismo muito alto, onde todos os riscos são possíveis. O nosso estado de prontidão é que permite que os nossos atiradores cumpram com a sua missão. Todos os exercícios que nós fizemos são reais. E nesses vocês vão comprovar que é real. Fá! Gol! Polícias de Cabo Verde, dos Congos, Moçambique e outros têm recebido formação em Angola, Israel, África do Sul, Rússia, e Espanha cooperam com a PIR em Angola no domínio das aulas de manutenção permanente. Domingos Laurindo encontrou aqui o seu primeiro emprego. O agente reconhece o papel desempenhado pelos efetivos da PIR na SADEC. Vale a pena ser PIR porque, de facto, é uma tropa de grande elite e que tem várias missões e que, de facto, também tem evidenciado esforços no apoio dos países como a SADEC e que tem sido muito importante e muito louvável a todo mundo. Num outro exercício, a polícia persegue este carro onde está uma jovem raptada. Em tempo recorde, ela foi resgatada. No quartel, os polícias não se distanciam dos livros. Resolvem os exercícios escolares com o auxílio de quem já está formado. Todos os oficiais, subchefes e agentes da corporação devem estar em permanente formação e requalificação. Por exemplo, polícias vindos de vários pontos do país estão a beneficiar de formação na capital. Na aula de informática operativa Google Arts, os alunos aprendem como localizar cidadãos que estejam a transgredir a lei na via pública através de monitores. Um heliporto para aterragem de quatro aeronaves, centro de saúde, dormitório e uma cozinha com capacidade para mais de 300 pessoas fazem parte das infraestruturas do centro de adestramento especial. São mais de 200 efetivos da PIR que fazem aqui as três refeições do dia. A responsabilidade aqui é maior. É maior, tem que alimentar todo, 470 efetivos. É difícil agradar, não sabes, tens que controlar o sal, o óleo, tudo por aí, por aí foi. A PIR está representada em 13 províncias de Angola. A polícia de intervenção rápida conta com duas vertentes, neste caso, policial e militar. Em caso de instabilidade no país, os efetivos da polícia de intervenção rápida desdobram-se e atuam em todo o território nacional, mantendo assim a segurança e a tranquilidade pública. Muito bem, agora vamos passar para os argumentos. Doutor Alcântara Costa, já temos homens e meios suficientes, como disse o comandante da PIR, para salvaguardar os interesses nacionais, aí onde esse efetivo é chamado. A nossa tropa de choque é de elite, porque bastava ver a cooperação dos indivíduos que vêm entrenar a nossa tropa, o Israel, a Espanha, são países de tropa, que têm na sua estrutura tropa mesmo de elite. Mas estamos também para a formação de uma escola angolana de polícia, já que nós temos candidatos à polícia que vêm estudar para aqui, caberdianos, moçambicanos, bisalguinenses, enfim. Ok, mas podemos falar numa escola angolana de polícia? Mas essa estrutura existe. Essa estrutura existe. Fruto disto é que temos estado a receber indivíduos, ou então formandos, que venham dos países a nível da SADEC. Isto significa que os países da SADEC reconhecem que a nossa polícia é de elite. Agora, qual é aqui o problema? O processo seletivo para os indivíduos que fazem parte da tropa da intervenção rápida. Ali é onde temos que ir aprumando os mecanismos. Por isto, a nossa tropa de elite, do ponto de vista tático, é uma tropa da verdade, mas é aquilo que dizíamos, temos que aprumar os outros mecanismos que vão, de certa forma, intensificar ou então solidificar este aprumo técnico que a nossa tropa de intervenção rápida tem. Muito bem. Ora, doutor Alain Panso, o que é que achou desta reportagem? Bem, eu acho... É bastante pertinente o que nós acabamos de ver. Demonstra que, do ponto de vista técnico, nós temos efetivos preparados para fazer face à situação do crime, tal como foi dito que... A força jovem está muito evidente. Exatamente, exatamente. A juventude, eu acho que é um realce que nós devemos ter aqui assim. Temos muitos jovens a servir em um país que isso é bastante pertinente. Mas há uma questão importante, claro que eu vou reforçar aqui o que o doutor acabou de frisar, relativamente ao processo de recrutamento. Portanto, eu acho que a Polícia Nacional não pode, portanto, servir de refúgio quando não existem. Portanto, escasseamos as possibilidades de encontrar um emprego formal, então vamos para a Polícia. Portanto, é preciso que se faça uma peneira muito forte na Polícia, no sentido de termos pessoas não só do ponto de vista físico, mas também efetivos com uma mentalidade sá. Por que é que eu digo isso? Dadas as características da Polícia, da intervenção rápida que nós temos. Lidar com o público, com a massa. Portanto, hoje nós vivemos no século XXI, que, na verdade, as manifestações estão aí à vista, todos os países vivem as manifestações, então é importante levarmos em consideração isso, saber lidar com esta situação. Um outro pormenor que eu acho importante e disse muito bem o efetivo, que temos homens mais do que o suficiente para fazer face ao crime. Isso pressupõe que a população também vai esperar, com certeza, que essas técnicas que acabamos de ver aqui, que vêm ao seu benefício. Portanto, nós temos as técnicas todas, é preciso que se faça depois uma transferência dessas técnicas para o benefício do cidadão que reclama que é assaltado o telemóvel, que de noite, por exemplo, o bairro é assaltado, é arrombado a porta. Portanto, esses efetivos depois devem acolher essas populações que, na verdade, estão a sofrer com a criminalidade em Luanda. Muito bem. Doutor Almeida Lucas, dois minutos para os seus argumentos. O que é que achou deste nível de contidão? Está satisfeito? Vamos dar aqui garantias? Sim, o que nós vimos na peça, na verdade, revela que a nossa Polícia de Intervenção Rápida é uma polícia preparada, é uma polícia de elite, e é uma polícia pronta a enfrentar todo um conjunto de situações que possam surgir. Na verdade, não é nada mais, nada menos, do que um ramo de polícia especial, especializado, porque nós não podemos aqui esquecer-nos que a Polícia de Intervenção Rápida é um dos ramos de polícia, só que com as características ou com as especificidades que apresentaram ou que apresentam. Porque, por aquilo que deu para ver, a Polícia de Intervenção Rápida, tal como o próprio nome diz, é um tipo de polícia que age em última instância. É um tipo de polícia que, quando sai, é para dar solução daquele tipo de situações, como é o caso de manifestações, e, se calhar, motins, não é que podem causar algum tipo de instabilidade em uma determinada localidade, e que, se também ao país, tal como nós vimos, eles têm também a incumbência de defender a integridade territorial, que é uma função essencialmente militar. Agora, urge a necessidade, não só de preparar os homens com essas técnicas, porque um agente da Polícia de Intervenção Rápida, por si só, é letal. E, apegando-me dos argumentos dos doutores aqui presentes, então, urge a necessidade de se criarem mecanismos de controlar, pelo menos, não a liberdade do agente em si, e mais, de controlar a conduta de cada um desses agentes, porque um agente da Polícia de Intervenção Rápida, à semelhança de um comando, é uma potencial arma, e posto na rua de qualquer jeito, pode ser letal para qualquer cidadão também. Então, é necessário monitorá-los, até certo modo, e que a Polícia continue a crescer, não só em termos de meios, mas em termos de táticas, para poder contrapor qualquer ação criminosa.